Menino, tu tá fazendo o que nesse carro? É visão. André, faz raio novo. O que? O que tu tá fazendo agora? É, pra quê? Vai! Corra minha. Vai, menino. Aí eu faço a tomada rápida e já é, perto da graça. Chegou aqui, viu? Hum, casalzinho. Vem juntinho, minha gente. Vem pra cá, Chico. Que ela me escutar. Olha, tu fala baixo, viu? Tem que continuar falando, gritando. É só falar assim, aqui. É, a tu fala baixo pra ela me escutar, que ela tá lá em cima. Minha gente, eu trouxe aqui o menino pra gente. Levanta, menino. Tá vendo que eu falo baixo? Então tu vai pegar na... Minha gente, eu trouxe aqui, mas pra cá. Eu trouxe aqui o menino pra gente fazer uma troll... Xiii. Tá bem vindo. Olha a música aí, ó. Pra gente fazer uma trollage com o Vanessa. Eu e tu. Como é essa trollage? Agora o povo tá tudo falando que você tá se aproveitando das trollages. Quem? O povo. Oh, meu Deus. Enfim, vem cá, Iveline. Mas o que eu não posso falar, eu tenho que falar baixinho. Escutem. Vai ficar eu e você no carro. E nós vamos fingir que nós estamos namorando. Esse aqui é o carro dela, viu? Vamos fingir que nós estamos namorando no carro dela. Ela até agora tem que ser de verdade, né? Não, se vai ser de verdade na frente do povo, vai estar gravando. Nem quer saber o povo tá com voz. Ela é Chico e verdade. Olha, aí escuta. Eu vou mandar a Chico e chamar ela. Porque Iveline, eu vou colocar na... A gente vai ver se ela tá na frente do carro pra ficar gravando a reação dela. Você acaba tendo a mangueira da gasolina, irmão. É porque ela é maninha, né? Eu pensei em Chico e lá chamo ela. Tu vai chegar lá e vai dizer assim. Vanessa, tu viu o André? Ela vai dizer não. Por quê? Aí você fala, não, porque eu acho que ele tá no teu carro. Tá a maior remexida dele lá, né? Que tua irmã chegou aí e entrou lá pra conversar. Não, pode deixar. É pra fazer um morro. Pronto. Você vai fazer isso? Agora fica aí preparando aí o carro igual você tá. Nós temos que mexer esse carro pra lá conectar, viu? Teste aí pra ver como é que nós vamos ficar lá dentro. Apoio a peça subir aí. Tá a mina aberta, né? Tá não, eu vou lá pegar a chave. Vamos ali, nós temos que ir bem fininho. Espera aí. Ela tá lá em cima dando peito a área. A cabritinha. É. O André fica se aproveitando da tronagem. Ela pegava, você chama na filha dela de cabritinha. Não é não, uma bizarinha. Ela tá lá em cima, não tá? Ela nem sabe que eu tô aqui, viu? Eu vim sem greve pra gravar essa outra loja com a André, né? Olha pra lá, hein? Ei, vem cá. Eu falava nesse que eu tô aqui não, viu? Ah, eu vou dizer não. Não fala não, meu irmão. Ela tá lá em cima. Tá. Tá com a menina. Ela ficou cansada na cama. A bestalhada, ela deixa a chave aqui toda vez. Qualquer dia eu vou pegar o carro dela e vou sair. A chave dos carros fica tudo aqui. Será que ela tá lá em cima, né? Acho que tá. Ela chegou cansada da academia. Dor de cabeça. Aí foi dormir quase. Dormir? Sim. Agora acho que ela tá brava. Vou necessitar o bom humor. Tá não, viu, fia? Tá. Você acha que ela vai dar brava? Sai da minha moto, viu, mesmo? Não. Quer deixar a placa dali em um cigarro? Eu também. Esconda ela ali, amém. Esconda ela. Agora, sem zoar. Não, 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 não. Passa ela pra lá. Passa ela pra lá. Não tem como passar não. Bota ela ali. Ela vai tirar a placa dali. Ô, viado. Vai me atropelar. Vai mesmo. Ele foi esconder minha moto. Vamos deixar aqui pra ver como é que vai ficar. Ela não vai nem desconfiar que tá a gente tá com a moto dela aí, né? Acho que ela vai pensar que é razoável a moto dela. Ó, eu e o André, a gente vai deitar aqui. Fica fazendo fuleirazinha, sabe? E eu vou deixar a Ivo ali escondida. Quando ela vim, pia o fuleiro. Quando ela vim... Daqui a pouco ela sai pra blocar isso. Ela fica fazendo jurado. Quando ela vim, com certeza ela vai vim pra porta de trás. Os hidráis por ela não vai nem ver, entendeu? Aí tu vai ficar escondidinha ali, mostrando a reação dela aqui, viu? Vamos fazer os testes, entra. Pra ver. E aí, por favor? Peraí. Peraí, vamos arrombar. Peraí, fala baixo. Porque eu tô com o joelho doente. Aí. Agora fica aí, abaixada, viu? Eu quero... Ela vai desvaliar pra PCP aqui, viu? Não dá pra ficar aqui, viu? Você fica daí gravando. Ai, peraí. Ela não vai perceber não. Acho que não vai não, ó. O banco tá no meio. Isso, você fica... Ai. Se arruma, deixa que tá errado. Não tem como se arrumar não, querida. Agora nós temos que ligar pelo manual. Liga aí, ó. Liga aí, pelo manual que eu tô falando, ó. Vai. Pronto, fica de jeito aí, viu? Liga aí, André. Grava aqui, eu e André. Não dá. Grava aí, eu e André. Cadê o adestró? Tem que fechar aqui, né? Abriu o teto só lá, né? Faz ali. Bora, meu filho, logo. Peraí, deixa eu agitar o aqui o ar. Não gela não, é. Bota uma musiquinha aí, né? É mesmo, bota um funk aqui logo, pesado. Peste de funk, menino tem que ser um internacional. Esse menino é... Quem pode ser internacional? Tem que ser um funk. Não tem que ser um funk. Ei, André. André? É, então... Se for pior que você colocar a musca, não vai coisar o vídeo. Tem que ser sem musca, né? É, pode deixar que a batida eu sei. Eu mesmo posso a batida eu sei. Ivi, tu fica aí, abaixadinha aqui. Quando ela entrar aqui, você grave. Você pode tirar o celular pra lá. Viu? Agora eu acho que era melhor, tu? Vamos. Ô, Chico, pode ir lá? Agora eu vou deixar que eu vou fazer um rol. Fala avisar ela, deixa eu fazer um rol. Tá, agora eu vou por baixo, eu tô com o meu enlaçado. Vai por baixo? Vai logo. Eita, cara pequeno da perna. Tem que fazer uma rocha. Ah, cabelo não. Que é com o pé lendo na porta. Caracelo. Caracelo da perna. Venha logo, menina. Cala a roupa. Vamos aproveitar. Agora nós devíamos fazer alguma zoada, não é? Não, não, faz razoada. Aí deita por cima. Relaxa. Levanta aí, eu vi pra tu ver. Levanta o banco aí. Minha canela é legal, levanta o banco. Tem como levantar? Ah, beleza, cara, dá por ti, eu tinha relógio. Agora sim. Agora? Será que ela vai entrar por que porta aí, hein? Ela vai entrar pela lua, eu acho. Agora se ela me liga, eu me liga com esse calor, hein? Eu quero andar por. Deixar o salão. É, tudo bagaceira lá, porra. Entendeu por que o salão? Aí tu grava quando ela vir, viu? Tô indo gravar. Eu me falo que é trolagem, não, tá? Uhum. Se ela tem gostinho, aí não. Mas, cabelo aqui, as pontas tá carregando o oito, tá furando. Essa é a roda. É, roda. É a roda também. É, roda. Tá. Vamos ver se o moleque, a gente vai namorar com o moleque. É, porque a gente não trouxe a moleque, né? Com a cabeça, não, aqui, não. A cabeça... Mas um pouquinho, hein? Porque eu te dei. Ô, cabra da puta. Esse amanteve? É, né? Não, eu acho que ela não vai vir, não. Aí nós estamos fazendo esse tipo de texto. É melhor aproveitando, não? É, melhor aproveitando. Quando ela... Eu não sei como aproveitar, abaixo. Que te assa? É que eu tô me recordando mesmo. É, eu digo assim. É pra te deixar essa ponta melhor aberta, mãe, né? Porra, eu vejo aqui. Não, não. E, ó, o que era pra nós te contar? Buscamos uma canzinha, mãe. Mano, ela me diz aqui. O meu irmão acordou. Meu irmão. Isso, André, essa é a ideia, não é? Meu irmão acordou. A bagaça dessa, dá alguém no fim. E a essa mulher é o fim. Agora quem tá aqui, não põe nada. Tá, não. Vou morrer bem novinho. O que é isso? Sai, vai. Sai, sai. Por que foi? Tu não tem vergonha a tua cara, não? Eu tenho aquela bexeira na perna. Por que foi? Por que foi, menino? Tu não tem vergonha a tua cara, não? Picha sacada. Vai pra lá. Tanto lugar, tu fica. Vai pra lá. Vem, sai do meu carro. Eu quero namorar, vai pro motel. E tu não tem vergonha a tua cara. Não tem não, moleque. Tava fofinho aqui. Tava fofinho o quê? Bora. Fazer pra ir mais cenário? É, pisar de motel, pisa. Tá bagulho, meu irmão. É, aligão, essas tuas ficam. Olha, eu não disse que ela não ia vir. Agora eu tô andando sem mim. O que foi que tu me saia? Chico que chegou lá em cima me chamando. Que parada é essa? De vocês dois? Ei, o teu carro é confortávelzinho. E é, né? O bicho já tava até acordando. Sem vergonha a sua cara? A Cacuã não acordou. Vamos fazer dormir agora. Vocês dois são dois sem vergonha mesmo, né? Ele tá se aproveitando ali dentro aqui. Logo agora que o irmão dele acordou. Que ele tá dizendo. Que parada é sua dessa? E vocês ainda tão gravando a sua vergonha desse. Vai, bora, sai. Sai, sai. Que vergonha a cara o dois. O mais menino eu ia pensando que meu carro virou um carro. Mota o móvel. É, então. Fechou o barbão. Fechou. Ah, meu amor, minha filha. Bora, filha. Tem mais fogo, bora. Já viu? Vocês dois, né? Já deu tempo. Já deu tempo. Pra que ela vai ter? Você vai querer recrutar? Que vergonha na cara, rapaz. Bora, bora. Fih, esses dois safados. Vamos fazer na moto agora? Na moto? Vamos lá. Faz nós ver essa resídua de vocês. Não, não precisa de ver não. Não.